Bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff tem encontro hoje pela manhã com o governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli. Em seguida, a presidenta se reúne com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Trauman, e segue para o Rio de Janeiro no começo da tarde. Dilma Rousseff participa na capital carioca de cerimônia nacional de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Neste ano, 500 alunos serão premiados com a medalha de ouro. Outros 5.500 receberão as medalhas de prata ou de bronze. Participaram da competição mais de 18 milhões de estudantes. E a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça organiza nesta quarta-feira aqui em Brasília o primeiro Seminário de Educação Financeira para Consumidores. A ideia é promover a educação financeira e previdenciária da população, além de contribuir para o fortalecimento da cidadania e do sistema financeiro nacional. Carolina Rocha, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto